Escuta aqui boca aberta, pode engolir o teu ranço, tu é mesmo corno manso eu comi a tua mulher, cê fresqueou, sabe como é, me obriguei a dar um trato e a culpa é tua, ô ingrato, por não dar prazer pra ela, pois tu não come o cu dela nem bota a cara no mato, tu sai pra beber cachaça, volta falando besteira, dá uma fodinha ligeira, vira pra o lado e já ronca, e é disso que ela tem bronca, é o que ela mais reclama, é claro que ela te ama, só tá sendo mal comida, e embora seja inibida, quer ser uma puta na cama, eu garanto que tu gosta, que ela faça uma chupeta, mas tu não chupa buceta, é um amante de bosta, tu acha que ela não gosta, ela me disse que adora, ficou assim meia hora se retorcendo e gritando, e eu, faceiro chupando o grelo da tua senhora. Não adianta ficar brabo, nem prometer me dar tiro, o que eu disse eu não retiro, de ti eu não tenho medo, mas vou guardar teu segredo, com teu chifre eu me comovo, não vou espalhar pra o povo, tu merece o meu respeito, mas vê cê fode direito, senão eu como de novo. Eu tô contando pra ti, eu fudi a tua patroa, mas tem uma pergunta boa que acabou de me ocorrer, se tu não sabe fuder, e eu só uma vez atolei, uma coisa eu encuquei e um pensamento me vem, que ela fode muito bem, e não fui eu que ensinei. Acho bom tu ficar esperto, tem mais alguém te corneando, e a tua cabeça coçando garanto que não é caspa, é um baita par de aspa de algum comedor pissudo, que tá botando o graúdo na racha da tua mulher, se tu não dá o que ela quer, tem mais é que ser o ampudo. A CIDADE NO BRASIL